Olá pessoal, como já estava prometido desde o vídeo que eu falei de Netflix e que falei que isto poderia ser uma aplicação, hoje vou-vos mostrar um tutorial de como é que vocês podem criar uma VPN caseira utilizando um aparelho da GLiNet. Neste caso eu vou utilizar o Broom 2 porque é o que eu ando a testar. No entanto, vocês conseguem fazer isto com qualquer aparelho que eles vendam, porque este não é propriamente dos mais baratos, mas depois vocês têm diferentes versões, é uma questão de verem o que é que se adequa melhor a vocês. Esta questão de criarmos uma VPN para casa basicamente é para podermos ter um túnel de qualquer parte do mundo onde a gente esteja e assim é como se tivéssemos nosso IP de casa e temos uma ligação segura à nossa casa. Ou seja, independentemente dos motivos que possam existir para utilizarmos uma VPN caseira, o motivo principal é a questão da segurança por termos então um túnel encriptado em que tudo passa dentro do túnel e assim tudo fica protegido. Isto falando, por exemplo, de vocês estarem numa rede pouco protegida, numa rede de um shopping, assim vocês podem garantidamente ligar-se à vossa VPN em casa. Como a VPN é controlada por vocês também não tem custos adicionais, vocês só têm de comprar o hardware e a partir daí têm a certeza que tudo que passa pela VPN está mais seguro do que estarem ligados diretamente à vossa rede menos segura, como a do shopping, como a rede de um hotel, por exemplo, quando estamos em viagem. Existem sempre muitos motivos para nós termos uma VPN caseira, agora o maior motivo que se fala possivelmente é por causa de alguns bloqueios que existem em que obrigam as pessoas a estarem em casa para fazerem certos logins, então com uma VPN caseira deste género vocês vão conseguir. Existem muitos outros métodos de utilizar VPNs caseiras como Raspberry Pi ou até podem utilizar o vosso computador, só que não são tão práticos. Em relação a um aparelho deste género, gasta cerca de 2 ou 3 watts para estar sempre ligado. Vocês ligam isto à Ethernet do router da vossa operadora, fazem as configurações iniciais e a partir daí não se tem que chatear com mais nada. Podem fazer vários logins diferentes e dar os logins a quem precisar e assim está pronto para utilizar. Em relação a este aparelho eu vou fazer o tutorial com a aplicação WireGuard, parece-me ser mais fácil de configurar e também consegue ter melhores velocidades. Em relação a este tutorial existem dois pontos principais, um é a configuração do aparelho em si e outro é a configuração do aparelho no vosso router da operadora, ou seja, a primeira parte poderá ser diferente dependendo da operadora que vocês têm e do router que vocês têm, mas com as indicações que eu vou dar vocês em princípio vão encontrar o caminho semelhante porque nós temos que definir um IP estático para o aparelho que pode ser definido quer no aparelho quer no router da operadora, eu vou mostrar as duas opções e além disso temos que abrir as portas no router da operadora para que o tráfego externo que venha para o vosso router da operadora, ele sabe que tem que redirecioná-lo para o aparelho e assim conseguir ter a VPN a ligar. Vamos então por partes, vocês quando se ligam ao vosso aparelho da GeliNet, geralmente tem um menu assim e a primeira coisa que vocês devem ter em conta é o IP que ele adquiriu, se vocês não alteraram nada, ele tem um IP por DHCP ou seja, é o próprio router que vos está a atribuir o IP, portanto a primeira coisa que vocês devem apontar é esse valor. Depois além disso devem vir aqui à Network, vir aqui ao MacClone e colocar que o nosso router tem o Mac por defeito isto para garantir que o Mac não vai alterando, isto na situação de vocês querem então definir um IP estático no vosso router da operadora e o vosso router da operadora vê o IP pelo Mac do aparelho portanto se o aparelho estiver sempre a mudar de Mac, depois não vão conseguir ter o IP estático. portanto neste sítio vocês vão definir que o vosso aparelho da GeliNet vai ter sempre o mesmo Mac address para vocês então conseguirem definir o IP estático. Depois de fazerem isto e saberem o vosso IP, temos então que ir ao nosso router esta parte poderá ser diferente para cada um, como eu estava a dizer no meu caso eu tenho um router da Vodafone, se vocês tiverem um semelhante em princípio os passos que vocês devem fazer são muito semelhantes ao que eu vou mostrar aqui. Portanto devemos vir aqui à parte do LAN, que no vosso caso poderá ser diferente o que vocês devem procurar é uma parte que diga endereçamento IP estático e aqui então vocês colocam o vosso Mac que tinham ali do router da GeliNet e vão pôr o IP que querem. Como o router já tem o IP definido, vocês podem pôr exatamente o que tinham e fazem o aplicar. Se por acaso vocês não conseguirem encontrar o sítio onde definir o IP estático do lado do router da vossa operadora, o que vocês devem vir é aqui ao menu da GeliNet e nesta parte onde estão a ver a GeliNet fazem o modify e vão colocar então os dados em static e vão copiar os dados que vocês tinham do DHCP para o lado do estático. Ou seja, assim garantidamente vão ficar sempre com este IP e vai ser o ponto principal para depois vocês poderem redirecionar as portas. Portanto vamos definir os pontos todos de forma igual e vamos definir o mesmo IP. Portanto, isto são as duas formas de definir o IP estático e é importante por causa da parte de redirecionarmos então o nosso tráfego para o nosso router da GeliNet que nos vai fazer de servidor. Voltando ao nosso router de operadora, temos que procurar a parte em que temos regras de encaminhamento, ou seja, temos o mapeamento de portas. Geralmente as definições são estas, é mapeamento de portas IPv4 ou mapeamento de portas. E aqui é o sítio que nós vamos dizer, quando o tráfego vem de fora, vem de um endereço externo para o nosso router de operadora, nós vamos querer reencaminhar esse tráfego todo para então o nosso servidor VPN. Então nós vamos definir qual é a porta e qual é o IP. E por isso o que é que vocês devem fazer? Devem fazer uma nova entrada. Eu no meu caso claro defini o nome de uma aplicação para depois saber. Coloquei o meu IP que defini como estático, quer seja no router de operadora ou no meu GELINET, ou seja, os 192, 168, 1, 130. No vosso caso pode ser sempre um valor diferente. Vocês têm que ver de acordo com o que ficou definido no vosso caso. E depois no protocolo deverão pôr o DAP e vão pôr a porta 51820, ou seja, 51.820. E isto basicamente o que vocês estão a dizer é que quando estão a receber um pedido nesta porta de algum IP externo para o vosso router de operadora ele vai redirecionar para o IP interno, ou seja, para aquele 192, 168, 1, 130 e para aquela porta que é a porta que usa o WireGuard. E isto é a parte principal que vocês devem configurar no vosso router de operadora. É o passo que poderá ser mais complicado porque eu não posso garantir que todos os routers são exatamente iguais, mas são estas as coisas que vocês devem procurar no vosso caso e é o que vocês têm que configurar. Isto é praticamente igual em todos os routers. Poderá ter uns nomes um bocado diferentes, mas depois de termos isto configurado podemos voltar à nossa configuração do GELINET para fazer tudo o resto que precisamos. Neste momento vamos fazer aqui algumas configurações de network para garantirmos que quando fazemos a nossa configuração para a VPN temos um nome estático, mas vai estar sempre ligado com o nosso IP do router da operadora o nosso IP externo, o nosso IP público. Portanto, temos que vir aqui às aplicações e temos que ir ao Dynamic DNS e temos que ativar o DDNS. Portanto, é a única coisa que vocês têm que fazer. É claro que eu estou ali a censurar o hostname porque isto é o meu hostname que fica público e que fica sempre associado ao meu IP. Mas isto será importante para ele depois criar a configuração do cliente de VPN para vocês poderem pôr em diferentes dispositivos e eles saberem sempre onde é que se tem que ligar. A partir daqui só temos que ir ao menu de VPN e vamos então configurar o nosso WireGuard Server. Eu, num acaso, como já estive a configurar, como vocês podem ver aqui, eu tenho a indicação que o meu servidor já está on. No vosso caso, como seria a primeira vez, vocês teriam que colocar on. Não teriam que fazer nada de especial. Aqui não é preciso mudar em nada, portanto só podiam pôr start. Portanto, agora o que vocês teriam que fazer era criar perfis para se poderem ligar ao servidor. Eu já tenho aqui alguns perfis criados, até vou apagar já alguns e vou-vos mostrar como é que se pode criar um. Portanto, nós vamos fazer um, damos-lhe um nome qualquer, fazemos o apply e o perfil está criado. A única coisa que vocês têm que fazer aqui neste caso é indicar aquela opção de use DNS domain e como vocês podem ver, eu claro que estou a censurar, que é para vocês depois não poderem utilizar a minha VPN. Nós temos um código QR. Isto é muito útil para quem tem smartphone. Só tem que pegar no smartphone, ir à aplicação do WireGuard que instala no smartphone, lê o código QR e está logo pronto para utilizar. Quem não tem smartphone e quer configurar isto, por exemplo, numa Android TV ou num aparelho com Google TV, só tem que fazer o download do fecheiro de configuração, colocar o fecheiro de configuração no dispositivo e depois instalar o WireGuard e utilizar o WireGuard para ir buscar esse fecheiro de configuração e está logo pronto para utilizar. Portanto, a única coisa que vocês têm que ter em conta aqui é que têm que fazer um fecheiro de configuração para cada aparelho, mais um detalhe aqui a ter em conta, no VPN dashboard, vocês depois conseguem ver que tem o OpenVPN, que é o que eu não estou a utilizar e temos o WireGuard, em que está ali a dizer que está ligado e vocês podem vir aqui às opções e existem aqui um ponto importante a ter em conta, que é o Allow Remote Access LAN. Se vocês vão só ser os únicos a utilizar esta VPN com os vossos dispositivos, ao fazerem o Allow Remote Access LAN significa que vocês, quando ligam a VPN, conseguem aceder à vossa rede interna. Ou seja, se vocês, por exemplo, tiverem um NAS na vossa rede, se tiverem aparelhos, se tiverem uma impressora, conseguem aceder à impressora, conseguem aceder ao NAS. Se desativarem isto, a pessoa que utilizar a VPN consegue se ligar e ter o vosso IP, no entanto, não vai conseguir aceder a nada que esteja na vossa rede. Portanto, digamos que se isto for só utilizado por uma questão de segurança, para vocês terem sempre o vosso IP de casa e terem um túnel seguro, podem ter isto ativo. Se for por uma questão de depois de partilharem a VPN com várias pessoas, para poderem ter o vosso IP público, por causa de certas questões que existem agora aqui, certas restrições que existem em alguns serviços de streaming, por exemplo, neste momento só um, mas não vou dizer o nome para não ficar aqui associado, mas se for esse caso, por exemplo, desativam isto e assim as pessoas garantidamente só têm acesso ao vosso IP de casa e não têm acesso a mais nada. Portanto, isto é um ponto importante que vocês devem ter em conta se querem ter ativo ou não. Portanto, pessoal, acho que a única coisa que me falta aqui é falar-vos da aplicação. A aplicação é o WireGuard, em que vocês podem instalar facilmente em Android, em Android TV, em Windows e OS, ou seja, a aplicação existe praticamente para todas as plataformas. Vocês só têm então que instalar o cliente depois, quando vocês querem fazer uma configuração nova, fazemos o adicionar e podemos importar um fecheiro ou digitalizar a partir de um código QR. Portanto, eu se fizesse digitalizar a partir do código QR, só tinha que ler aquele código QR, ou então podia importar um fecheiro, em que depois ia escolher qual era o fecheiro que queria importar. E eu já tenho aqui, então, o meu IP ativo, deixem-me aqui partilhar. E como podem ver, eu estou a mostrar aqui, o meu IP começa por 87. Portanto, isto é o meu IP da rede da Vodafone 4G, do smartphone, e eu agora vou chegar aqui, vou ao WireGuard, e vou ativar a minha VPN, e agora se voltar à mesma aplicação, e fizer o refresh, como podem ver, o meu IP já mudou para alguma coisa, a começar por 89. Portanto, eu mal ativo a VPN, fico com o meu IP público de casa. E, mais do que o IP público, como eu estava a dizer, fico com um túnel para a minha casa, independentemente do sítio onde eu estou, tenho uma ligação muito mais segura, e tenho garantidamente a certeza que posso utilizar algumas aplicações até relacionadas com o meu banco, às vezes quando preciso fazer alguma coisa, e garantidamente vou ter uma ligação mais segura, porque os meus dados vão estar a passar por um túnel que tem que ir para a minha casa, e sou eu que estou a controlar a VPN, portanto sou eu que estou a controlar tudo. Bem, maldinha, espero que o tutorial tenha sido útil, espero ter passado por todos os pontos, e que tenha tornado isto fácil de vocês entenderem. Como eu estava a dizer, qualquer aparelho da GeliNet, que tenha a indicação que dá para fazer de servidor VPN, e que tenha a possibilidade de utilizar o WireGuard, que são praticamente todos, eu acho que eles não vendem nenhum aparelho que não dê para fazer isso, vocês vão poder utilizar esta solução. Este aparelho, por exemplo, é só Ethernet, e eles têm aparelhos que também funcionam por Wi-Fi, que dão para fazer de router, dão para fazer de repetidor, e todos dão para fazer de servidor VPN. Portanto, é uma questão de vocês verem qual é o vosso orçamento, qual é a utilização que vão dar, e podem ir para um aparelho, digamos, mais fraco, mas que vai dar perfeitamente para fazer isto, ou para um aparelho melhor, e que dá para fazer também outras coisas. Eu já falei de aparelhos deste género aqui no canal, e também já fiz a análise disto. Portanto, vocês depois têm muitas opções para fazerem coisas diferentes. Aqui a questão é sempre a segurança, e também já vimos que se é preciso termos o IP de casa para passarmos certas verificações, também é assim que conseguimos. Ou seja, com isto, com uma VPN caseira, nós estamos virtualmente sempre em casa, mesmo que não estejamos. Se todas as aplicações conseguem detectar que estamos a utilizar uma VPN ou não, isso já pode ser uma coisa diferente. Para já, pelo que eu tenho testado, não costumam detectar, porque é uma VPN caseira. Portanto, pessoal, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, se há alguma coisa que eu não tenha explicado muito bem, é uma questão de deixarem nos comentários, eu depois posso ajudar. Eu vou continuar a utilizar este aparelho durante muito tempo, já está configurado aqui a minha casa. Se quiserem ajuda, comentários, eu depois posso ver se me escapou alguma coisa, depois posso deixar alguma coisa extra na descrição para vos ajudar. Já sabem, subscrevam o canal, deixem aqui o like, e vemo-nos no próximo vídeo. E vemo-nos no próximo vídeo.